Muito bom dia, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia da nossa mentoria da produtividade e também o último dia do mês. Então, durante esse mês todo, nós contamos aqui com a participação dos nossos gerentes, das filiais e hoje, para fechar esse mês, que foi tão especial com a presença desses líderes que nos inspiraram durante todo o mês, com o tema do mês, que é liderança, e liderado, qual é o papel dessas duas figuras dentro do ambiente corporativo. Nós vamos receber o material que foi elaborado pela filial 131, Bras Norte. O gerente é o Jair de Sá, ele tem 51 anos, nove anos de gazinho, cinco anos de gerência, dez colaboradores, a população de Bras Norte, 20 mil habitantes, aproximadamente, e a média de venda da filial, 650 mil. Então, vamos acompanhar o material. Olá, gente, eu sou o Jair, gerente da filial 131, Bras Norte, Mato Grosso, estou na empresa há nove anos, e estou como gerente, como líder, há cinco anos. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre líder e liderado. Eu entendo que o líder, ele deva ser o ponto de equilíbrio na equipe. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas que vêm de costumes diferentes, culturas diferentes, criação diferentes, personalidades diferentes e temperamentos diferentes. E todas essas pessoas trabalhando de segunda a sábado, oito horas por dia, em algum momento isso gera conflito. E o líder precisa estar preparado para ouvir, para entender e para achar a solução, sem perder o foco principal, que são os resultados que a empresa pede. Então, eu já vivi situações assim, com colaboradores, e a gente conseguiu resolver. E outra situação que o líder precisa observar, é quando o liderado consegue entregar resultados, e de repente ele começa a não entregar. O que está acontecendo? É frustração? É problema em casa? É um sonho não realizado? O que está acontecendo? E o líder precisa aproximar, ter essa confiança da pessoa, para que essa pessoa consiga se abrir e juntos conseguirem achar a solução. Tem o exemplo aqui de um colaborador, por nome de João, que ele, em determinado momento na empresa, ele que é um vendedor que já vendia na época a casa de seus 130, 140 mil mês, e caiu o rendimento. E a gente foi conversar, era uma situação em casa que estava acontecendo, estava refletindo na empresa. E depois que ele conversou, se abriu, ele voltou a crescer as vendas. Depois nós trabalhamos ele para aumentar, para subir a régua, e ele achava que não conseguia. Hoje, ele é um colaborador que está vendendo a média de 180 mil, e vários meses vendendo acima de 200 mil, inclusive esse mês, está projetando acima dos 200 mil reais de venda. E também eu trouxe aqui para falar um pouquinho o Anderson, que é um colaborador que está chegando agora na empresa, está com seis meses de empresa, para ele falar um pouquinho do que ele está vivendo aqui na filial 131. Então, gente, meu nome é Anderson, sou vendedor aqui na filial 131. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu achava um pouquinho difícil a experiência, porque eu vim de outra loja, né? Então, lá eu tinha um salário fixo, aqui para mim foi uma adaptação, pois eu tinha que fazer o meu salário, né? Então, foi um pouquinho difícil no começo, eu achei que talvez não daria conta, o Jair foi me ajudando, me dando o auxílio que eu precisava. Em janeiro, agora, eu tive uma dificuldade na minha família, né? Minha mãe ficou doente, foi um momento bem difícil, eu tive que faltar alguns dias na empresa. Por conta disso, o Jair foi muito compreensível comigo, me ajudou bastante. Quando ele voltou, ele me ajudou, eu tive o apoio dele, ele conversou comigo, me incentivou para eu conseguir me recuperar, né? Nas vendas, e eu consegui alcançar um resultado bom durante o mês ainda. Não foi fácil, mas o Jair, ele estava ali sempre dando o apoio. Então, ele sabe chegar, conversar, compreender o que a gente está passando, e ele se coloca no lugar da gente. Isso é muito importante aqui dentro. A gente tem vários conflitos internos, às vezes acontece, às vezes alguma coisa por fora, na família, que às vezes está dificultando o trabalho, o relacionamento, no caso do trabalho, as vendas. E aí, às vezes é muito bom quando você tem alguém que chega com você e conversa e consegue trabalhar toda essa questão. Gente, é isso. E prova disso, que os nossos resultados, mesmo nesse período difícil, o nosso volume de venda, é claro que a gente tem muitas oportunidades de melhoria, vem acontecendo. Janeiro, nós tínhamos uma meta de R$ 550 mil, nós entregamos os R$ 550 mil, R$ 870. Fevereiro, nós tínhamos uma meta de R$ 520 mil, entregamos um volume de venda de R$ 611 mil, e esse mês de março nós temos uma meta de R$ 620 mil e já estamos com 97%, com R$ 601 mil faturado e com certeza entregaremos a meta e um pouco a mais nesse dia 31. Então, eu deixo aqui o meu abraço, sucesso e boas vendas a todos. Deus abençoe a cada um. Obrigado, Jair. Hoje é dia 31, dá tempo de alcançar esses 3%, né? E a gente, assim, agradece a todos os gerentes que passaram por aqui, foram vários gerentes. Nós temos o material de todos esses gerentes, se alguém quiser também procurar a gente, que nós mandamos para vocês. Eles receberam esse material, divulgaram lá nos grupos, para a família, para todo mundo. Então, foi um mês muito especial, contando com a presença das nossas lojas aqui. Então, pessoal, a mentoria fica por aqui. Vamos com tudo para esse próximo mês, com um novo tema. E boas vendas a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.